Música A gente sempre pega o carro de manhãzinha e vai lá, apanha madeira, traz a fibra, a palha do licuri é a mesma coisa. A gente vai lá de manhãzinha, traz a palha e faz a fibra. Música As cores, hoje nós temos em média umas 17 cores, todas extraídas da natureza. Música É, mas tem o ginipapo nativo, tem o angico, a jurema preta, o pau-ferro e outras espécies de plantas nativas, né? Que a gente encontra nas nossas catingas aqui. Música